E o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto tem 16 profissionais da saúde, entre eles médicos afastados e eles foram infectados com o novo coronavírus e estão de quarentena em casa. O HC disse hoje também que vai fazer o teste rápido com funcionários e pacientes graves. As informações foram transmitidas por videoconferência hoje. Acompanhe aí. O superintendente Benedito Carlos Maciel e o diretor do Departamento de Atenção à Saúde Antônio Pazim do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto falaram sobre os testes de coronavírus que vão ser realizados no HC. Num primeiro momento existe já um acordo com o professor Sandro da Secretaria Estadual de Saúde para atender os pacientes mais graves que são internados nos outros hospitais da cidade. Mas a nossa capacidade de realização, que hoje é bastante limitada, ela deve aumentar até 100 exames num primeiro momento e a partir daí a gente certamente vai poder atender melhor a rede, podendo até, dependendo de insumos, chegar até 200 exames diários. Os médicos disseram que o resultado do exame pode ficar pronto em 24 horas e podem ser feitos 30 testes por dia sem ter a necessidade da contraprova. Fazer os exames não é a salvação da lavoura, não é a única coisa que tem que ser garantida. O exame, quando ele vem positivo, ele desencadeia uma série de ações de saúde, de vigilância epidemiológica e sanitária que estão sendo fortalecidas também. Então ele passa a ser uma outra arma para a gente fazer essa guerra aí contra a epidemia. O HC passa a ser um hospital credenciado pelo governo do estado para fazer o teste de coronavírus. Mas antes disso acontecer, 200 exames já tinham sido realizados. O nosso credenciamento saiu ontem, mas o teste foi validado, a técnica foi validada pelo Instituto Adolfo Luz. De tal maneira que esses testes, esses casos, eles serão informados, eles já estavam informados para a Secretaria Municipal de Saúde, mas eles passarão a ser considerados como validados. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto está com 16 profissionais afastados com o coronavírus. Entre eles, o médico que atendeu o homem de 36 anos que morreu com a doença. Esses profissionais de saúde estão afastados bem em casa, e que isso faz parte da nossa estratégia de proteção das pessoas. E ressaltar que esses pacientes, esses profissionais, muito provavelmente adquiriram em casa. E nós estamos triando e garantindo o isolamento vertical para esses pacientes, além de manter as medidas de isolamento horizontal preconizadas. Os médicos disseram que o paciente que morreu com Covid-19 em Ribeirão Preto, começaria a usar a cloroquina, o medicamento que está sendo testado para tratar a doença. A cloroquina está reservada para pacientes graves que estão internados em terapia intensiva. Só tivemos um caso, que foi esse paciente que foi a óbito e ele não chegou a utilizar. O HC não tem nenhum paciente na UTI com coronavírus. Sete pacientes estão com suspeita da doença e aguardam o resultado dos exames. A expectativa é que os laudos sejam negativos. Segundo os médicos, a próxima semana pode ser o pico de casos em Ribeirão Preto. Vão ser triados na portaria do hospital e quando eles venham, é importante que se eles vierem, venham com um acompanhante que seja abaixo de 60 anos e não seja uma criança e que esses acompanhantes não tenham sintomas da doença.